Durante algum tempo, as novas placas do Mercosul vinham com o brasão da cidade e a bandeira do estado de onde o veículo é registrado. Depois de um tempo, para reduzir os custos, isso foi tirado e hoje não mais se registra veículos com esses dois elementos. Por esse motivo, algumas pessoas estão lamentando, uma vez que gostavam de saber a origem daquele veículo. Mas é possível sim saber a cidade onde o veículo é emplacado. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Você que já é inscrito, já vai deixando o like. E você que chegou agora, mas gosta de trânsito, mobilidade urbana, em geral, se gostar do conteúdo, te convido a se inscrever. Bem, as placas do padrão Mercosul, inicialmente, como eu disse no início do vídeo, vinham com o brasão da cidade e a bandeira do estado. Para redução de custos, uma nova resolução do CONTRAN desobrigou esses dois dispositivos estarem impressos na placa. Por isso mesmo, muitas pessoas ficam querendo saber ah, mas de onde é o veículo que está passando aqui na minha cidade, por exemplo. É possível sim saber de onde o veículo é registrado. Antes de dizer exatamente como você vai fazer para saber aquele veículo de qual cidade ele é, importante dizer que uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, com apenas 5.500 habitantes, tomou uma medida inusitada por conta desse motivo. O prefeito da cidade de Liberato Salzano, com o apoio, inclusive, da Brigada Militar, com o receio de existir pessoas que não são da cidade, resolveu, por conta própria, confeccionar 3.000 adesivos e gratuitamente distribuiu para a população. É um adesivo que é colocado ao lado da placa para que todos saibam que aquele veículo com o adesivo é, de fato, de um morador da cidade. Mas, se não tiver, significa que é uma pessoa de fora. O receio é muito mais pela insegurança. Veículos de fora podem trazer algum tipo de risco, como assalto, enfim. Mas, no fundo, é muito simples você saber a origem do veículo. Basta você ter acesso a um smartphone com internet e, utilizando um aplicativo do governo, você pode saber a cidade onde o veículo é registrado. Basta baixar um aplicativo chamado Sinesp Cidadão, que, além de mostrar de onde o veículo é registrado, ele apresenta outras informações. Veja como é fácil usar esse aplicativo e saber a origem do veículo aqui do lado. O nome do aplicativo é Sinesp Cidadão. Esse do meio aí. Clicou, veículo, clica na placa corretamente. Eu peguei essa placa de um veículo que acabou de passar. Checa a situação. E aí você tem não só a marca modelo, como o ano e a cidade de origem. Gostou da informação? Se ela foi útil para você, não esqueça do like e de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo. E aí